Atenção para o top de 5 segundos. Atenção para o top de 5 segundos. Atenção para o top de 5 segundos. O galo cacarejava em cima de uma árvore. Vendo ali, a raposa tratou de morar uma estratégia para que ele descesse e fosse o prato principal do seu almoço. Você já ficou sabendo da grande novidade, galo? Perguntou a raposa. — Não! Qual a novidade é essa? — perguntou o galo. — Acaba de ser assinada uma proclamação de paz entre todos os bichos da terra, da água e do ar. De hoje em diante, ninguém persegue mais ninguém. No reino animal haverá paz, armonia e amor. — Isso parece inacreditável — comentou o galo. — Vamos, desce da árvore, que eu lhe darei mais detalhes sobre o assunto — disse a raposa. — O galo, que de bobo não tem nada, desconfiou que tudo não passava de uma estratégia da raposa. Então fingiu estar vendo alguém se aproximando. — Quem vem lá? Quem vem lá? — perguntou a raposa curiosa. — Respondeu o galo. — Uma matilha de cães de caça. — Bem, nesse caso é melhor eu me apressar — desculpou-se a raposa. — O que é isso, raposa? Você está com medo? — Se a tal proclamação está mesmo em vigor, não há nada a temer. Os cães de caça não vão atacá-la, como costumava fazer. — Talvez eles ainda não saibam da proclamação — diz a raposa e deu um adeusinho. — E lá se foi a raposa, com toda a pressa do mundo, em busca de outra presa para o seu almoço. Moral da história. É preciso ter muito cuidado com amizades repentinas. Pense nisso. Sua próxima estação é Rádio Estação Intrança. Rádio Estação Intrança. — Pede na carta que eu desapareça, que eu nunca mais te procure e pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender o seu pedido. — Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. — Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. — Mais que fazer com essa dor que me invade. — Mato esse amor ou me mata o ciúme. — Mato esse amor ou me mata o ciúme. O dia inteiro te odeio, te busco, te caço. — Mato esse amor ou me mata o ciúme. — Mais o meu sonho de noite, de beijo e de abraço. — Porque os sonhos são meus, ninguém roube nem tira. — Melhor sonhar a verdade que amava mentira. — Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. — Mais que fazer com essa dor que me invade. — Mais que fazer com essa dor que me invade. — Mato esse amor ou me mata o ciúme. — Mato esse amor ou me mata o ciúme. — Mato esse amor ou me mata o ciúme. — O megáulado umorge. — Mato esse amor ou me mata o tecnológico. — Mais que você diz em sua vida, Ouvi partir porque é impossível Haver um romance formado por três Seria esquisito você me dizendo Agora, querido, chegou sua vez Receber os beijos tão divididos Entre dois amantes estar com você No mesmo instante pensar que um outro Tudo lhe fez Não, querida, não, amor a três Assim não consigo Já estou sabendo que pensa em outro Estando comigo Uma mulher e dois homens É impossível Adeus, querida Eu vou partir nesta hora Fique com ele agora Viver em três não é vida Quando lá na praça nós três encontramos Que cena absurda, que triste e amargor Nós dois a queremos Você nos deseja E nunca escolhe o ganhador Eu vejo o outro e ele me olha São dois palhaços caídos na vida No mesmo fracasso Não, querida, não, amor a três Assim não consigo Já estou sabendo Já estou sabendo Que pensa em outro Estando comigo Uma mulher e dois homens É impossível Adeus, querida Eu vou partir nesta hora Fique com ele agora Viver em três não é vida Rádio Estação e imprensa Indiscutivelmente A melhor rádio Vou contar uma passagem Na vida de dois irmãos E vivia discutindo A respeito à religião José que era mais velho Tinha sua devoção Na hora dele deitar Fazia suas orações O seu irmão dorvalino Falava dando risada Deixe de falar sozinho Isso não lhe adianta nada É melhor você dormir Pra acordar de madrugada Eu não vou perder o sono Pra escutar conversa afiada Se você não acredita Não lhe obrigo a acreditar Mas que existe outro mundo Pra você quero provar Que um dia morrer primeiro Minha alma se salvar Vou fazer uma surpresa Que você não vai gostar Um dia José foi embora E pro seu irmão falou E que com esse relógio É lembrança do nosso avô Que nunca mais se encontraram E os anos se passou O relógio desmanchado Na parede ali ficou Certa noite o dorvalino Acordou muito assustado Acordou muito assustado Ouvindo aquelas batidas Devagar bem compassado Com todos e badalada Seu corpo ficou arrepiado Meia noite que marcava No seu relógio quebrado Passou a noite nervoso Com o que lhe aconteceu No outro dia cedinho Telegrama recebeu Abriu pra ver o que era Seu corpo esremeceu Dizia que a meia noite Seu irmão José morreu Sua próxima estação É Rádio Estação Imprensa Te conheci criança Quando você morava na aldeia Você era uma menina feia De chinelinho nos pés Sempre despenteada Sai arrascada nas cadeiras O dia inteiro abanando a peneira Na colheita do café Te encontro agora Completamente diferente Tão bonita e atraente Um encanto de mulher Queria tanto ser O seu primeiro namorado Seu marido apaixonado Cheio de amor e fé Menina da aldeia Menina da aldeia Ai quem me dera Se eu pudesse agora Voltar de novo ao tempinho da escola E com você novamente estudar E com você novamente estudar Menina da aldeia Menina da aldeia Só pra ver você chorar Quem diria que você Iria ficar tão bonita Não usa mais o vestido de chita Nem a sandália de amarrar Ficou moderna agora Lindas corpas na cintura Parece mesmo uma escultura Delicada no andar O tempo transformou Aquela menina feia Num corvinho de sereia Um encanto de mulher Queria tanto ser O seu primeiro namorado Seu marido apaixonado Cheio de amor e fé Menina da aldeia Ai quem me dera Se eu pudesse agora Voltar de novo ao tempinho da escola E com você novamente estudar Menina da aldeia Lembro-me ainda como se fosse agora Eu no caminho lhe tomava sacola Só pra ver você chorar Quem tem mulher que namora Quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato Me chame Que jeito eu dou Eu tiro a roça do mato Sua lavoura melhora E o burro empacador Eu corto ele de espora E a mulher namoradeira Eu passo o couro e mando embora Tem prisioneiro inocente No fundo de uma prisão Tem muita sogra encrenqueira E tem violeiro embrulhão Eu prisioneiro inocente E eu arranjo advogado E a sogra encrenqueira Eu dou de laço dobrado E os violeiro embrulhão Com meus versos estão quebrados Baía deu Rui Barbosa Rio Grande Deu Getúlio Em Minas Deu Juscelino De São Paulo Eu me orgulho Baiano Não nasce burro Gaúcha É o rei das coxilhas Paulista Ninguém contesta É um brasileiro Que brilha Quero ver cabra de peito Pra fazer outra Brasília No estado de Goiás Meu pagode está mandando O pazar do Vardomiro Em Brasília é o soberano No repique da viola Balancei o chão Goiano Vou fazer a retirada E despedir Dos paulistanos Adeus que eu já vou Me embora Que Goiás Está me chamando A Rádio Estatação Imprensa Essa é uma de muitas histórias Que acontecem Nesses bailes de barracas Baile de fazendas Esses bailes que vai até as tantas Da madrugada E eu estava numa dessa Veja só o que aconteceu Comprei uma sanfona Bem desaspinada Gostava de tocar Pra turma da pesada Gostava de ver Aquela moçada O baile de até De madrugada A turma só dizia Isto é o fim A sanfona do Meirinho Só fazia assim Parava Vum 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 Arranjei a namorada Por sinal muito bacana Toquei sanfona pra ela Mais de uma semana Ela só dizia Você não me engana Tocando seus bailinhos A preço de banana A turma só dizia A turma só dizia Isto é o fim A sanfona do Arlindo Só fazia assim Parava Vum 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 E a turma na escuridão Se mandou Todo mundo Ficou eu Com a minha sanfona Desafinada Que dava dó Aí o cara Chegou pra mim E falou assim Ah por menino Se tu não tocar Um forró direitinho Eu furo foda Essa sumum não Nessas alturas Chegou o italiano O italiano Era o dono do baile Aí ele falou assim Sanfoneiro cachorão Toca uma mazuca Pra mim dançar Que a minha rosa Que tá afinadinha Se você não tocar Eu vou te dar Uma purretada Na cabeça E pia as trocas Mas o mineiro Quando chega no fandango Ele põe pra quebrar E o mineiro Estava com a namorada Aí ele chegou pra mim E falou assim Uais Será que não precisa Apontar um réclas nesse trem Eu era afamado Em toda aquela zona Só porque tocava Na minha sanfona Um dia apaixonei Por uma dona Fiz uma brigada nova E virei uma zeitona A turma só dizia Isto é o fim A sanfona do Zé Bétio Só fazia assim Para Vum 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 Eu sei que todo mundo Gosta de curtir uma boa E vai curtir num baile Nesse baile ele dança Qualquer hit Mas nessas alturas Chegou o gaúcho Chegou arrastando a espora Quebrou o chapéu na testa E falou assim Não testigue que a cama é curta E não tem um grego Nem que caia as carças Mexer com o gaúcho É cutucar o diabo Cavara curta Me toque um vanerão Senhor Bom gente Eu quero deixar aquele abraço Para vocês Agradeço os aplausos O incentivo O calor O carinho de vocês Para com a gente Eu vou me mandar Porque a sanfona minha Continua com o fole furado Desafinada que dá dó E faz igualzinho um jegue Igual um jumento Preste atenção Olha Por que que eu veio O ancho 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 Se eu pudesse voar O ancho 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 Ela chegou Acompanhada Do padrinho Eu pra não Ficar sozinho Então entrei Para assistir Naquele altar Eu vi morrer Minha ilusão Quando eu vi A aliança Que ele pôs Em sua mão Naquele altar eu vi morrer minha ilusão Quando eu vi a aliança que ele pôs em sua mão E na saída da igreja enfeitada Que casou a minha amada uma grande multidão Entre vivas e parentes e amigos Desejei felicidade a quem me fez em gratidão Aconteceu o que eu nunca esperava Uma chuva começava e na festa pôs um fim Ela foi embora em um carro enfeitado Com seu vestido molhado Que o céu chorou por mim Ela foi embora em um carro enfeitado Com seu vestido molhado Que o céu chorou por mim Com seu vestido molhado